Música Saiam da frente, saiam da frente seus miserados Afastem-se ou morrerão também, afastem-se Em nome de Deus, o que está acontecendo, soldados? Deixem-nos em paz, em nome de Deus, deixem-nos em paz Sabes que o governo de Roma não permite atos religiosos Então, Papa, quer desobedecer as ordens expressas do governo de Roma? Por isso, terás o que mereces Toma! Música Música